Olha, por falar em trânsito, a MG 758 em Assucena será interditada na quarta-feira da semana que vem. Na ultrasemana ainda, né? Dia 5 de junho. A ação vai ser necessária para a remoção de uma rocha. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Qual é o KM aí, Gisele, em que vai acontecer essa interdição? A interdição será no quilômetro 44 da MG 758 em Assucena. O trecho vai ficar interditado para os usuários de motoristas, né? Para as pessoas que trafegam nesse trecho aí, para fazer uma intervenção em uma ação para prevenir o risco de deslizamento da rocha. O bloqueio vai acontecer de 1 da tarde às 6 da tarde. E 1 às 6 da tarde a expectativa é que logo que essa rocha seja fragmentada, o trânsito seja completamente liberado. Então, lembrando que a interdição será no dia 5 de junho, na quarta-feira da semana que vem, entre 1 e 4 horas da tarde. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Tá dado o recado aí. Então, é na outra semana ainda, né? Dia 5. E aí